Garoto Beleza! Nós estamos aqui com o pastor Zezinho, da cidade de Itapajé. Ele veio aqui para a cidade de Altaneira, na igreja Tempo Central. A igreja Tempo Central. Ele veio comemorar os sete anos de... Administração. O pastor Valdeci, que se encontra na nossa cidade de Altaneira. O pastor que veio dar esse presente a ele e receber esse presente do pastor Valdeci, que está completando sete anos de existência aqui de pregação na nossa cidade. Pastor, a importância de estar aqui nesse grande evento de hoje, nesses sete anos do pastor Valdeci, boa noite, Rádio Simão na Web, Garoto Beleza. Boa noite a você, boa noite a Rádio Simão na Web, a todos os ouvintes. Para nós é uma satisfação poder compartilhar desse momento com vocês. E a nossa participação dessa festa é muito importante, pois é um filho da nossa cidade de Itapajé, que hoje está aqui servindo na obra de Deus, Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central, aqui em Altaneira. E ele veio de nossa cidade, foi enviado por nós para o campo. E hoje comemora seu sétimo aniversário de administração, à frente da igreja Assembleia de Deus nesta cidade. E para nós é muito honroso voltar à cidade de Altaneira, que a gente já conhecia há muitos anos, mas dessa feita com o filho da nossa cidade, filho da nossa terra, onde hoje administramos, a igreja mãe do estado do Ceará, a igreja de Itapajé. Então, ter um filho seu trabalhando na cidade de Altaneira e hoje comemorando o seu sétimo aniversário. Então, é uma satisfação muito grande para todos nós que fazemos a família Itapajé. Pastor, agora nós vamos entrar aqui, saindo os sete anos de existência do pastor Valdeci, vamos entrar na particularidade aqui do V. Exª. Quantos anos o senhor já vem pregando, participando dessa pregação na igreja? Muito bem. Eu aceitei a Cristo como salvador da minha vida em 1975, ainda com 10 anos de idade. Dediquei minha vida ao Evangelho e, a partir daí, passei a servir na obra. Hoje, já estou próximo dos 40 anos que sirvo a esta igreja, sirvo a Deus através da nossa Igreja Assembleia de Deus. Sou pai de sete filhos, para a glória de Deus, já todos casados, todos servem ao Senhor, já tenho filho pastor e outros pregadores e obreiros da obra, todos envolvidos no reino de Deus. Sou avô de sete netos. Então, já fazem 47 anos que nós estamos nesta missão, nesta jornada que Deus nos confiou através da sua palavra. Muitos seres humanos, eles têm, às vezes, escolhidos por um propósito. O que levou o pastor a ser pregador, a frequentar a igreja, que, às vezes, tem gente de assunto. Eu vou, foi meu pai que foi, foi minha mãe que está lá, foi eu que, foi porque quis, às vezes, eu fui porque eu queria fazer essa graça, essa bênção. Muito bem, no meu caso, foi diferente. Minha mãe aceitou a Jesus com a minha família, os meus irmãos mais novos, porque eu sou o segundo filho do meu pai e da minha mãe. E a minha irmã, por ser mulher, ela acompanhou minha mãe, ela se dedicou à igreja, participou de um culto, e lá ela aceitou Jesus juntamente com as crianças, as meninas. Ficou meu pai, eu e meu irmão encostado a mim, somos nós três. Eu, o filho mais velho, com nove anos na época, meu irmão com oito e meu pai. Quando foi, mais ou menos, um ano depois que minha mãe se converteu ao evangelho, eu, um dia, fui dormir e vi minha mãe orando. Antes de eu dormir, eu vi ela de joelho orando, Senhor, salva toda a minha família, porque está escrito na Tua Palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a Tua casa. E aquilo me tocou. E eu fui dormir pensando, meu Deus, será que minha mãe está correta? Será que isso é verdade mesmo? E à noite eu sonhei que eu estava, eu sou filho de agricultor, vim de uma família simples, humilde, da roça. E aí eu sonhei que no mais cedo dia, o primeiro horário que nós chegávamos no roçado para fazer a limpa do legume, né? Eu me lembro muito bem no dia 18 de fevereiro de 1975. No inverno, meu pai saiu para a feira, ele saía, nós morávamos a 18 quilômetros da cidade, no interior, e ele saiu para a cidade para fazer as compras da semana. E ele disse, Maria, você vai com os meninos, terminar aquele resto de mato que tem, faça a limpeza lá daquele mato, e a hora que você terminar, tá, ganha o dia. Só que à noite eu sonhei que no início, assim que a gente chegava nesse roçado, do local que nós nos encontrávamos, eu via uma escada que subia até entrar no céu. Uma escada estreita, né? e difícil de subir, mas eu começava a subir naquela escada. E quando, era assim como se fosse um posto de eletricidade, a mesma largura, mas uns degrais bem pertinho um do outro, e eu começava a subir. Só que eu ia subindo e eu via, olhava para cima e via que aquela escada até subia das nuvens, entrava de novo e adentro, e eu começava a subir naquela escada. Quando eu chegava a uma certa altura, eu olhava para um lado e para outro e via que eu estava já numa altura muito grande, aí eu me assustava. Quando eu me assustava, aí eu acordei. Aí eu fui contar para a minha mãe, minha mãe chorando, disse, meu filho, Jesus lhe mostrou o caminho do céu, então cabe agora a você decidir se aceita Ele como o salvador da sua alma ou não. Depois eu quero é agora. Dobrei meu joelho em cima do rolo de mato que eu tinha feito na primeira carreira, e aceitei Jesus naquele dia. Meu irmão também, chorando, aceitou Jesus ao meu lado e a partir daquele dia, até hoje, Deus tem nos honrado. Já estou com 47 anos de fé, 39 anos de casado, 40 anos de ministério, ou melhor, juntando... Já formado. É, no todo, né? E pai de sete filhos, avô de sete netos, e já estou na quinta igreja, sou pastor hoje da Igreja Mãe do Estado do Ceará, a segunda Assembleia de Deus do Brasil, o segundo estado que recebeu o movimento pentecostal no Brasil foi o Ceará, e hoje eu tenho o privilégio de ser o pastor da Igreja Mãe. Já comemoramos o centenário, estamos esse ano comemorando o 108 ano do movimento pentecostal no Estado do Ceará. E, pela misericórdia de Deus, os pastores votaram em mim para ser o vice-presidente das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, a nossa Conadeca. Muito bem. Nesse século XXI, nós estamos vivenciando o Brasil, né? Está vivenciando, o brasileiro está vivenciando uma guerra, e essa guerra já vem, a guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia, e também essa pandemia que nos assolou a economia, a psicologia do ser humano, que é que o pastor, nesse momento, ele passa para os brasileiros e vai acompanhar esse bate-papo da gente aqui, que é que o pastor e a Igreja de Vossa Excelência passam de mensagem positiva para que nós possamos alcançar essa graça ali e dizer vai dar o fim a tudo isso e a gente vai voltar a toda a normalidade. É o seguinte, a primeira palavra que nós damos é a palavra de fé, de ânimo, né? A Bíblia diz em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não vencidos. Então, tudo que vem, que já veio, como você falou, as guerras, as pandemias, as edemias, enfim, tudo que vem para combater a humanidade já são sinais do fim dos tempos. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela já nos fala sobre tudo isso. Então, nós que conhecemos um pouco das Escrituras, que estudamos a Bíblia no nosso dia a dia, nós sabemos que as profecias bíblicas, elas nos mostram tudo isso. Então, isso não nos assusta. pandemia, doenças raras, que os homens, é interessante, eles sabem o nome, na hora que ela aparece, ele já sabe o nome, sabe de onde veio, sabe quem transmitiu, mas não sabe como curar. O mais incrível é isso. Então, para provar que os homens querem saber de alguma coisa, mas no final não sabem de nada. E Deus mostrou, através desta pandemia, que ninguém pode ser melhor do que ninguém, porque morreu o rico milionário, morreu o pobre da favela, morreu o comerciante, morreu de classe média, classe alta, classe baixa, morreu pessoas de todos os níveis sociais. Então, outra coisa, quando houve essas normas de usar essas máscaras, você via todo mundo, o médico, o governador, ou o presidente, enfim, todo mundo usando máscara, mesmo sabendo que a máscara é um paliativo, que não resolviu o problema, porque se resolvesse, quem usava máscara, quem lavava as mãos com álcool em gel, e quem não se aglomerava, não tinha pegado, não tinha pegado a doença. Então, são sinais da volta de Jesus, Deus está avisando ao mundo, do que fome, peste, terremotos, guerra, vulcões, despertamento do calor da terra, explodindo vulcões, maremoto, terremotos, e coisas semelhantes, tsunamis, chuva demais em uns lugares, falta de chuva em outros. Há um desequilíbrio, justamente, dentro da movimentação terrestre, no todo, então, o Deus que criou tudo isso, ele tem um controle, mas ele orienta aos homens, que reconheçam ele como senhor. Então, diante daquilo que nós vivemos, o conselho que a igreja dá, para as pessoas, é que não perca a fé, acredite em Deus, nós temos um criador, nós ser humanos, que vivemos neste mundo, precisamos saber, que nós só existimos, porque há o Deus, há o Deus Todo-Poderoso, que é senhor de tudo, de todas as coisas, que nos criou, nós somos diferentes, de todos os demais animais, né, irracionais, porque nós somos seres, que tem raciocínio, compreendemos a vida, temos um espírito, que vem de Deus, do sopro de Deus, Deus soprou dele mesmo em nós, então nós somos seres diferentes, dos seres irracionais, como os animais, né, e tudo que foi criado no mundo, nós somos seres diferentes, nós temos um acesso a Deus, então a Bíblia diz, que nós temos um espírito, que veio de Deus, e esse espírito, precisa voltar para Deus, né, ele tem sede de Deus, porque ele veio de Deus, então, mas o pecado separou, porque o pecado faz inimizade, e faz separação entre o homem e Deus, mas Deus continua buscando a reconciliação do ser humano para ele, e quando isto acontecer, certamente as coisas vão mudar. Muito bem, Garoto Beleza, para a Rádio Simão, a Web, a melhor da NET, diretamente de Altaneira, para todo o Brasil.